No estudo, quanto mais você busca, quanto mais você estuda, mais você reza Mais você diz, cara, encontrei o que eu tava procurando É que entra quando fez o podcast com você, ela também falou Também, mas todos os que sentam aí dizem isso A verdadeira tá aqui Scott Hunk também era pastor Todo mundo, ou seja, você fazer um livro, se esforçar tanto, visitar os santuários Trazer pra gente aqui uma verdade sobre São Miguel E a gente só precisa agora pegar e estudar isso Se você tá aí, a pessoa aquela que é caritosa, e aí se eu vou pra manter a sua pupa Eu sou a sua vida muito pobre, porque ela foi isso que nem queria arrumar, pegar o chão E aí se duando, se duando, se duando, só fazendo alguma caridade, não sei o que Pô, eu quero, eu quero, eu quero mais sobre a água Eu quero, eu quero, ajudo no vizinho, mas depois, ah, eu vou me agar pra ela, não sei o que Entendeu? Não é justo essas pessoas morrerem, peraí, é diálogo É isso assim, meu pensamento pequeno, humano, isso é um pensar, bom Deus Então assim, é justo que essa pessoa que perguntou mais, de fato, um local onde ela vai se purificar até chegar no céu Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Oi amores! Boa tarde! De quarta-feira Olha aí, gente, quando dá a doida, dá a doida A pessoa, olha aí, nada planejado, né? Quer dizer, já tinha planejado há muito tempo, por isso esse papel já estava aí, né? Faltava esse cantinho, né, gente? Estava faltando E aí, hoje eu resolvi colocar a mão, a obra, né? Mão no papel, e olha lá Ai, que lindo, gente! Olha a diferença que faz, gente! Um simples detalhe Tô aqui, não vou me estender muito com vocês, não, porque eu tenho bastante trabalho Nem sei se eu vou conseguir terminar hoje, porque já são quase 5 para as 4, tem que buscar a menina na escola Já tô com fominha, eu tô fazendo uma vibe bem tranquila também, não tô gravando passo a passo, porque aqui vocês já sabem como é que é É aquele ripado, tá vendo? Olha que lindo, gente! Olha só que lindeza! Dá um contraste, né? Com essa parte branca, olha só que lindo que tá ficando Tirando esse amarelão desse quarto, mudando um pouquinho Tô passando cola, mas não tô passando cola muito, não, porque essa parede, ela é mais tranquila Porque ela dá pra dentro de casa, não dá pra fora, né? Então não tem perigo de infiltração, nem nada aí E aí devagarzinho eu tô indo, devagarzinho eu tô indo Aí o que for dando pra mostrar pra vocês, eu mostro, tá bom? Agora eu vou ali tomar um cafezinho, tomar uma água, comer um pedacinho de bolo, que eu tô com fome Eu encomendei também, gente, uns... uns... esqueci o nome Negócio de pendurar roupa, bolsa, pra colocar aqui nessa parte Eu tô planejando colocar aqui, vou tirar esses papéis aqui Não vou jogar fora, não, de jeito nenhum, eu vou guardar E vou colocar aqui uns... ah, é negócio de colocar roupa, de madeirinha assim, sabe? Vou colocar com fita 3M R$30,00, comprei na Shopee Tá vindo já, são três, eu vou colocar dois aqui e vou colocar um lá no quarto dos meninos Pra pendurar roupa, pendurar bolsa E ali em cima eu tô planejando colocar umas lampadinhas bonitinhas Pra dar um efeitinho nessa parede Mas não vai ser agora não, e é tudo bem baratinho também, não é nada caro não Esse conjuntinho meio mesmo de lâmpada, eu não comprei, tá? Vou comprar ainda É, acho que é mais ou menos R$30,00 também Tem umas lampadinhas que vem com controlinho É a pilha, você coloca direto no teto Não tem que mexer com fiação, não tem que mexer com nada Achei muito legal, nem sabia que existia E aí você fica com controle do lado da cama Quando você quiser ligar, você liga pra dar um efeito legal Pra fazer um vídeo legal, com um fundo legal Gente, então é isso, eu vou comer uma coisa ali E depois eu vou voltar pro meu serviço aqui E depois eu vou pegar a menina na escola Eu vou aproveitar e vou dar uma aspirada ali atrás Porque é uma sujeira aiada, gente Que aparece Beijo Não deu pra terminar Mas estamos indo, olha lá Aquela parte ali tem que tirar, né? As gavetinhas Então vai dar trabalho, não tinha mais tempo pra fazer Aí eu fiz o que deu pra fazer hoje Que eu já tô muito satisfeita, né? Olha aquela parte ali toda Aquela parte ali embaixo da janela também ainda falta Eu quero fazer a parede toda, né? Porque fica ali atrás da cama Que eu não vou colocar não Porque às vezes a gente quer mudar a cama de lugar depois Aí fica aquele buraco ali sem nada, né? Eu vou forrar ali embaixo também E aí vai ficar a parede completinha Tô pronta pra ir pra igreja Hoje Daniel serve, hoje é quarta-feira Mostrar aqui o lookinho pra vocês Olha aí, inspiração Cabelinho escovadinho Eu fiz hoje, eu lavei o cabelo Tá bem limpinho Fez uma escova ali rapidinho Com a minha rotativa nova também Só presente de papai de céu E aí, ó Vou inaugurar a minha saia A blusa vermelha eu já tinha inaugurado E a bolsa também vou inaugurar hoje Olha aqui como ela tá Tem sombrinha Tem garrafa d'água Tem peço Tem o celular ainda vai aqui Tem um monte de coisa aqui dentro Tem véu Tem que ser com a igreja Durante 19 séculos e meio aqui no ocidente As mulheres usaram véu Até hoje no oriente as mulheres usam véu A igreja dos apóstolos usava o véu Então o véu é uma coisa que tá na tradição da igreja Que não é obrigatória Direito canônico não obriga Que alguém use véu Mas que tem um significado Que tá na tradição Que é a seguinte A mulher é o símbolo da igreja Que se orna pra receber o seu esposo O esposo da igreja é Cristo Na Eucaristia Então tem essa interligação em relação Até onde vai essa questão de modéstia Gente, isso aí não é questão de saia ou de calça Entendeu? Não é assembleia de Deus É questão de modéstia Existem calças e saias Que podem ser imodestas ou não Depende do tipo de calça E o tipo da calça O tipo da saia Mas você não tá comprometida com isso Por causa do seu batismo Então se a pessoa quer viver de forma imodesta Qual que é a função das vestes? Existem três funções Qual que é? Embelezar A beleza não é algo mal Quando ela tá harmonizada Quando não é algo Que fira os princípios da castidade Deus é belo A Virgem Maria é bela A mulher tem que ser bela também Então a beleza É uma função das vestes É a proteção do corpo E ao mesmo tempo É o cobrir o corpo como algo sagrado Então eu Às vezes Até pra criança da catequese eu ensino isso O corpo de vocês é sagrado Então existem partes do corpo de vocês Que vocês só vão mostrar Pro marido e pra esposa Não por ser algo impuro Mas por ser algo sagrado Então As vestes elas precisam velar Essas partes do corpo Entende? Que de alguma forma Acabam atraindo Ou pra sexualidade Ou dessa forma Que ferem a modéstia Mas não por causa da consagração É por causa do batismo Entendeu? Então a pessoa quer ficar, por exemplo Postando foto de biquíni no Instagram Né? Ah, o problema é a consagração Não, enfim Problema é o teu batismo Entende? Você tá expondo o teu corpo Que é algo sagrado De uma forma que não agrada a Deus Bastante coisa aqui, gente Na minha bolsinha E é isso Na igreja Eu já tô com saudade Fui à missa domingo Gosto de ir na terça Mas na terça não tá tendo missa na paróquia Tá tendo nas casas E pra ir nas casas Catando um dia Cada casa É meio complicado pra mim Aí Hoje, quarta-feira Tô lá Firme e forte, né? Com a bênção do meu senhor Voltar pra casa Confesso que deu uma cansada Deu uma cansada, gente Porque ficar descendo Subindo, subindo, descendo, né? Mas fica muito lindo, gente Fica lindo demais Dá uma diferença enorme Fica a dica pra vocês, gente Um papelzinho de parede Às vezes Você tem uma paredinha Que tá feinha Sabe, assim Ó, murchinho Você compra papel de... Até nessas lojas de utilidade Tem papel de parede Às vezes é só um pedacinho Que você coloca do lado da sua cama Já dá um tchá Sabe? Dá uma mudada E é tão gostoso De verdade Eu gosto dessas coisas Ó lá A paredinha já tava bonitinha ali Aí já emenda por ali Aí vai indo Olha lá, tá vendo? Aquele ventilador ali Que não tá muito bonito Ele tá encardito, né? Depois a gente dá um jeito nisso também Devagar as coisas vão se encaixando Tá bom? Fiquem com Deus Deixei lá pra Liz Vem Tchau, tchau Tchau door Tchau Tchau Se inscreva. Se inscreva. Amores, aqui estamos nós, o nosso bate local, com o nosso bate catecismo, com o nosso bate uniforme. E com o nosso bate café, ai gente, hoje eu estou bem mortinha, bem cansada, bem cansada mesmo, mas é assim, né? Ontem a gente teve um esforço básico ali naquele quarto, que está ficando limpo, por sinal, mas aí eu estou aqui me avaliando, dei uma armadinha na casa no que precisava. Estava quase limpo, porque ontem depois que eu terminei, vocês sabem como é que eu sou, né? Depois que eu terminei de mexer lá, eu limpei a casa toda, a noite fui para a igreja, eu cheguei, eu bem-vindo em todo a gente fazer hambúrguer, fazer mesmo o hambúrguer. Ontem já era nove e tarará da noite. Foi uma confusão aqui para, manda o menino comprar carne, não sei aonde está fechado o mercado, vai no outro mercado, está fechado o mercado, compra pão, não sei aonde o pão vem vencido. Manda para devolver o pão, o mercado já fechou, vai comprar o pão no outro lugar. Ontem foi uma confusão nessa casa aqui à noite, eu bem quietinha aqui nesse banco, rezando. Deixei eles se virarem para lá, mas aí no final deu tudo certo, chegou a carne moída, chegou o pão, aí o Helper fez um hambúrguer bem gostosinho para a gente jantar. Fui dormir e acordei cansada, cansada mesmo, assim, meio sem energiazinha, sabe? Outra eu levei um tombo, gente, lá naquele, na hora que eu estava mexendo com a pão de parede, vocês não viram, eu levei um tombo, que ainda bem que não foi um tombão, mas aí a gente fica dolorido, né, pelo jeito que cai, não machucou não, mas ficou meio dolorida. E pelo levanta e bai, estica e puxa, né, aquele papel tem uma continuidade, né, porque tem os risquinhos, então você tem que ter mais cuidado do que aqueles outros lá que não tem, para ficar certinho, né, mas está ficando lindo, devagarzinho a gente vai arrumando. Só sei que agora eu estou aqui, ó, os meninos foram andar de bicicleta, até foi com o papai no mercado comprar algumas coisas, e diz, mamãe, está aqui agora, com roupinha lavandinha ali, é só a roupa do coroinha do Daniel, e lendo o meu catecismo, maravilhoso, estou quase no final, degustando, né, a verdade do Criador, né, a nossa doutrina linda, santa, católica, apostólica e evangélica. Hoje é dia do evangélico, portanto, hoje é nosso dia também, porque o católico é o primeiro evangélico que existe, porque Jesus é católico, o evangelho é católico e a igreja católica é evangélica. Quem cria aí essa divisão aí, não foi, não fomos nós, foram as pessoas aí, então, viva nós, né, também. E com todo respeito também, né, não é tirando sarro, não, mas é uma grande verdade, né, católico, ele é evangélico, tá bom? Gente, estou com a cara inchada, não estou? Nariz inchado, olho inchado, cabelo branco, olha aí meus cabelinhos brancos. Gente, é isso, vou ficar por aqui mais um pouquinho, tem feijãozinho cozinhando ali também. E aí, logo, logo, eu vou lá pra dentro, já mexer com o almoço, e aí, à tarde, eu vou decidir aqui dentro daquilo que for acontecendo no meu organismo, né, em relação à força, em relação à capacidade física, pra mexer lá no quarto, calor também, porque lá é bem quente, gente, lá é quente demais. Disposição mesmo, né? Aí, se der mais tarde, eu termino lá, eu também tô querendo colocar, dar uma arrumada na minha cozinha, colocar meus forrinhos de Natal, que eu só uso uma vez no ano, né, não posso ficar sem. Tem ali os forrinhos de Natal, quero arrumar minha cozinha, a gente ainda não chegou na fase da árvore de Natal, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né, os meninos vão crescendo, a gente não tá entendendo, eu não consegui encaixar isso ainda na minha vida. Árvore de Natal, decoração de Natal, acho muito bonito, mas ainda não chegou aqui não, tá? Mas na minha cozinha tá chegando devagarzinho, já tem lá uns paninhos, umas coisinhas, eu quero colocar assim, tá bom, gente? Então, eu vou ficar por aqui, quando tiver a novidade, eu chamo vocês, vou ler mais um pouquinho, hoje não tem horário pra menino, né, pra falar a verdade, já estão praticamente férias, hoje o Davi tava vendo as últimas notas dele, graças a Deus já tá passado, mas essa semana tem mais uns dois ou três dias que tem que ir ainda. E aí, vem as férias, né, graças a Deus, todo mundo ok na escola aqui, graças a Deus mesmo, porque é tão bom quando passa logo, né, gente, não fica devendo nada. É maravilhoso, de vez em quando eu ficava, eu fiquei várias vezes devendo, e antigamente, eu nunca fui muito boa em matemática, gente, então esses negócios de cálculo, eles sempre me pegavam, e várias vezes eu fiquei de recuperação, e antigamente a gente ficava de recuperação pra fazer a prova em fevereiro, ou seja, a gente passava as férias inteiras preocupado, a galera brincando e você com aquilo na cabeça, tem que fazer prova, tem que estudar, aí era um saco, agora é rápido, né, agora tem ali uma semaninha de revisão, e já faz a prova, e você já entra de férias sabendo se passou ou não, né, mas aqui já tá todo mundo passado, graças a Deus, né, mas eu sempre ia, várias vezes eu fui meio que arrastada, arrastada, matemática, sempre me pegou, nunca foi meu forte, ai, mas estamos aqui, graças a Deus, firme e forte, né, gente, deixa eu ler, mas eu posso perder tempo não, meu povo, olha só, uma coisa bem legal que eu tô lendo aqui, que às vezes a gente acha que tem que ser bonzinho, que é o bonzinho, que é bom, gente, cuidado com gente bonzinha, com gente bajuladora, com gente aduladora, isso é pecado grave, deixa eu ler aqui pra vocês, eu vou ler tanto da maledicência, que é falar mal do outro, tanto quanto da bajulação, tá, maledicência e calúnia destroem a reputação e a honra do próximo, ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana, todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito, dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade, maledicência é falar mal do outro, sai falando, fofoca, né, fofoca, seja verdade ou seja mentira, mentira, claro, é pior ainda, mas mesmo que seja verdade, é uma verdade, você não tem que sair falando a verdade do outro pros outros, você tem que, coloca na cabeça uma coisa, você tem que falar, você tem algo pra falar de alguém, fala com o alguém, só interessa a ele, todo ser humano, todo ser, toda pessoa tem direito ao bom nome, é um direito dele, entendeu? Falar, sair falando, ah, ouvi uma coisinha, aí vai, passa pro outro, se você ouviu, morre aqui, dependendo da conversa, já corta a conversa, entendeu? Vamos continuar. Deve-se condenar qualquer palavra ou atitude que, por bajulação, adulação ou complacência, encoraje e confirme o outro na malícia dos seus atos e na perversidade da sua conduta. Adulação é uma falta grave, ou seja, você ficar adulando o outro pra ter um emprego, puxa um saco, sabe o famoso puxa saco? Você vê que uma pessoa tá puxando muito o seu saco, você, ó, foge dele, e você também, por favor, para de puxar o saco dos outros, gente, isso não é bom não? O que o sim seja sim e que o não seja não, quando a gente está na verdade, a gente é aquilo e pronto, tudo que passa disso é do maligno, diz São Paulo, então você não tem que bajular e nem você tem que falar mal do outro, o que é, o que não é, não é, você segue ali o seu caminho. E dê a César o que é de César, né? Vamos lá. A adulação é uma falta grave quando cúmplice de vícios e de pecados graves. O desejo de prestar serviço ou a amizade não justificam a duplicidade da linguagem. A adulação é um pecado venial quando deseja somente ser agradável. Só fazer ali, né, fazer sala. Quando você só quer ser agradável, mas mesmo assim já é pecado, né? A ser agradável, evitar o mal, remediar uma necessidade, obter vantagens legítimas. A arrogância ou a fanfarronice constitui uma falta contra a verdade. O mesmo vale para a ironia que visa depreciar alguém, caracaricaturando-o de modo malévolo ou um... Ai, gente, tô péssima, tô lenta. Um ou outro aspecto de seu comportamento. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentira é falar ou agir contra a verdade para induzir ao erro, ferindo a relação do homem com a verdade e com o próximo. A mentira ofende a relação fundante do homem de sua palavra com o Senhor, que é a própria verdade. Então, gente, mentira... Porque o Cristo é a própria verdade. Então, se você tá... É negócio de mentirinha, mentirona, mentiriaça, mentiraiada... Corre, gente, né? Às vezes a gente acha que, ah, mentirinha não vai amar ninguém. Mas faz, porque às vezes começa daí. Começa daí do pequenininho. Aí você acostuma a falar pequenas mentiras. Daqui a pouco você tem um bolo de mentirinhas e daqui a pouco vira uma mentirona e a sua vida vira uma mentira. Então, busque sempre a verdade. Corra da mentira quando vem do outro também. Quando começam os buchichinhos chegarem ao seu ouvido, foge desses grupinhos que gostam de falar da vida do outro, que o outro fez, talvez, de verdade, mas que não cabe a mim o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? E o que você tem pra falar, pra resolver com alguém, fale com este alguém. Não vai comentar com outra pessoa também, não, né? Se precisar de um conselho, ah, eu queria falar sobre isso com você, procura um sacerdote, alguém, sabe? Assim, que pode realmente te aconselhar. E não vai sair por aí falando fofoca, né? Não vai sair buscando minha amiguinha de esquina, ah, o que eu devo falar pra ela? Porque aí, ai, gente, vira uma bola de neve. Envolve nome, envolve reputação, envolve língua grande, envolve maledicência, envolve tanta coisa. Isso tudo não vem de Deus, tá bom? Tá, Lidy, estamos aprendendo, né? Graças a Deus, gente. Foge de grupinhos, foge de grupinhos, foge de grupinhos, vai pro monte. Vai pra Deus, você quer falar, fala pra Deus. Você quer desabafar, desabafa pra Deus. E aí, se você precisa de recursos aqui, humanos, pra falar com alguém, pra resolver algum problema que é seu, você tem que falar uma verdade. Vai procurar a pessoa certa. Sai de mimimi de gente. Sai, tanto pra ouvir, quanto pra falar. Ou, se ouviu, para aqui, não espalha. Entendeu? Fica aqui. Revelar segredo. Essas coisas tudo tá ali também. Então, alguém te contou um segredo, ou você sabe um segredo que, né, de alguém, da vida particular de alguém, ó, é com você. Não tem que sair falando pros outros. Ok. Tudo bem. E a verdade, gente, é Cristo. Eu disse que eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, se você diz que quer ser cristão, ou que é cristão, e tá dando ouvidos, ou dando a língua pra mentira, hum, não tá batendo aí. Tá bom? Deixa eu viver. Deixa eu viver.